Nós corremos o risco dos grandes grupos econômicos multinacionais nos conhecerem melhor do que nós próprios nos conhecemos. Isso é assustador. Do ponto de vista de proteção de dados, há aqui uma clivagem entre o que as leis possibilitam e o que os cidadãos aceitam. E esse, para mim, é um dos problemas que eu não consigo muitas das vezes perceber. Há dias li um artigo no jornal que falava sobre a proteção de dados nos Estados Unidos. E a conclusão de um estudo que foi feito é que, a troco de umas cervejas, os estudantes universitários distribuíam os seus dados todos. E eu acho aquilo assustador, porque mostra como muitas das vezes nós desvalorizarmos algo que pode ser utilizado contra nós e que nos pode padronizar de facto. Quando nós depois temos telemóveis que servem para dizer a que hora que nós acordamos, a que hora que nós nos deitamos, que caminho é que fizemos, com quem é que falamos, que sítios é que visitamos, que opiniões é que temos, quais são aquilo que faz a diferença para nós e aquilo que não faz diferença para nós, os nossos indicadores de saúde, porque depois podemos dizer quantos passos damos, quantos passos deixamos de dar, quais são os batimentos cardíacos, etc. Isto dá a uma entidade abstrata um conhecimento de nós que é brutal. E esse nós pode ser o indivíduo, pode ser o conhecimento de determinada pessoa, pode ser o conhecimento da sociedade. Uma das acusações que é feita ao Facebook em relação às eleições americanas é sobre isso. Não por acaso, uma série que é o Walls of Cards, também dizia mais ou menos isso, uma das teorias que estava por trás de se ganhar eleições era a possibilidade de se, no caso do Walls of Cards, era só de análise de dados. No caso do Facebook, a realidade ultrapassou a ficção e não foi só a análise de dados, foi também a tentativa de alterar opiniões com base nos dados, grupos-alvos que eram estabelecidos. Mas qualquer uma das ideias, a realidade ou a virtual, mostra o potencial desta situação e como nós poderemos ficar na mão na prática de ditaduras digitais. Como é que isso é feito? Nós podemos dizer, não, mas isto é uma visão catastrofista, não é nada disto que está a acontecer. A pergunta é não, mas então se o WhatsApp tem acesso à informação das minhas mensagens, um dos grupos a que eu pertenço. Não sou facilmente identificável se pertencer a determinados grupos, fizer determinadas pesquisas no Google e eles cruzarem essa informação para poderem perceber, não, aquela pessoa tem estes interesses, pode ser seduzível por uma proposta política assim. E mesmo dentro da democracia, então, começar a padronizar a informação para chegar àquele grupo. Começar a dizer, não, como já fazem, mas o Google só lhes transmite estas notícias ou estes anúncios, ou o Facebook só lhe transmite estas notícias, estes anúncios, a resposta das pesquisas que fazem na internet é enviesada para estes resultados. Isto não é a realidade virtual, isto é, melhor, é a realidade virtual que nós temos, não é um futuro qualquer que estemos a discutir paralelista, não, é este. No caso, por exemplo, do Brasil, o WhatsApp tinha estruturado, porque havia empresas, e lá a lei de pressão de dados é diferente de cá, havia empresas que já tinham estruturado grupos por interesses, quem é que era mais facilmente seduzível por determinada mensagem mais radical, por determinada mensagem menos radical, e a equipa de Bolsonaro padronizava a mensagem que queria dar do seu candidato, consoante os grupos de WhatsApp que estava a direcionar essa mensagem. Isto é um grau de manipulação tal que é assustador, e de facto nós precisamos de defesa disto. O nosso Estado defende-nos disto? Eu creio que não. E aí é a disputa que nós temos entre o nacional e o transnacional, nesse ponto de vista a escala europeia será a única que nos poderá dar esse tipo de resposta. Mas nós vemos, mais uma vez, que a Europa corre atrás do prejuízo. O regime de proteção de dados melhorou muito com o que aconteceu agora no último ano, mas depois, quando nós olhamos, porque muita gente continua a dar os seus dados, dizendo, ok, eu aceito dar as cookies, nós percebemos que há ainda muito para fazer, do ponto de vista de cidadania, também explicar às pessoas que os seus dados mal utilizados podem ter como resultado a manipulação da realidade que as pessoas conhecem, e com isso a manipulação da sua vida, das suas escolhas, das suas ideias. O Tim Berners-Lee está com um projeto interessante, desse ponto de vista, que é retirar os dados das mãos das multinacionais, garantindo que os dados são das pessoas, e as pessoas utilizam os dados como querem. Eu acho que o intuito é bom e deve ser perseguido, e nós devemos, nós comunidade, devemos apadrinhar esse caminho, porque é uma salvaguarda de monopólio das multinacionais dos dados que são nossos. Agora, eu creio que isso só chegará a um bom porto se nós tivermos a consciência do poder que é os dados individuais que nós temos. E um outro aspecto, e o facto de ter um percurso informático também me sensibiliza um bocadinho para esta vertente, um outro aspecto é o próprio Estado, e das obrigações de defesa que tem de dados pessoais. Porque o Estado, cada vez mais, terá acesso, ou melhor, não é terá, tem acesso, disponibilizado na cloud da administração pública, de dados de saúde, de dados, a autoridade tributária tem acesso a uma informação gigantesca dos nossos hábitos. e temos de ter garantias do Estado também que isso não é utilizado de forma indevida e que é devidamente salvaguardado. Um problema que nós sabemos que é um problema real do risco que existe atualmente, porque, por exemplo, se vai tudo para clouds e se as clouds não estão em Portugal, já há lei que proteja os nossos dados. E esse é um dos desafios que nós temos também, do ponto de vista legislativo, que enfrentar.